Oi, hoje eu vim com um vídeo de uma receita, espero que vocês gostem e vamos lá! Os ingredientes são uma xícara de farinha de trigo, um quarto de xícara de açúcar, eu usei o demerara, um quarto de xícara de nescau, um ovo, um quarto de xícara de óleo, e aí é só ir misturando um pouco até ficar mais ou menos nessa consistência. E aí a gente vai vir com uma xícara de água fervendo e eu vou colocando aos poucos e misturando. Depois eu venho com um pouquinho de bicarbonato de sódio, que ajuda o bolo a crescer e ficar bem fofinho, e uma colher de sopa de fermento. É só misturar tudo, eu unto a forma, um refratário de vidro com margarina. Com o forno pré-aquecido é só assar o bolo por 40 minutos mais ou menos. Um terço de xícara de açúcar, uma colher de chá de margarina, uma colher de sopa de nescau e duas colheres de sopa de leite. E em fogo médio é só esperar ele levantar a fervura e esperar mais uns dois minutinhos que vai ficar essa cobertura sequinha assim. Se você preferir, pode fazer o dobro da receita pra dar um bolo grande. E se você fizer o bolo, não esquece de comentar aqui o que achou depois, tá? Até o próximo vídeo! Tchau!